Triste demais de amar assim Que é tipo Deus, tem que ter um fim Se se perder, tem o que falar Que ela te ver, vou me declarar Hoje saudade quando você songe Dá uma vontade de dar seu nome Quase uma leitura ou uma sessão A me sentir grande só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Traz os meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo